Cabocla As lendas do Araguaia Mulher foi dona Lidu A alma de muita coragem Quebra no mato Teiu Nas lendas do Araguaia Mulher foi dona Lidu Gostava da vida que tinha Vivia pra navegar Atravessava o rio Na sua velha Ubar Esse ano vai ter enchente O ano já anunciou Na solidão da floresta O seu canto ecoou Cabocla vive na mata Conhece cada gemido E o orco do milherão Pega de estuvo de bicho Aquele canto inteiriço Anunciando o verão É da cigarra cantando No pé de barbata e mão Aquele canto inteiriço Anunciando o verão É da cigarra cantando No pé de barbata e mão Cabocla vive na mata Conhece cada gemido De porco no milherão Pega de estuvo de bicho Aquele canto inteiriço Anunciando o verão É da cigarra cantando No pé de barbata e mão Aquele canto inteiriço Anunciando o verão É da cigarra cantando No pé de barbata e mão No pé de barbata e mão É da cigarra cantando No pé de barbata e mão É da cigarra cantando No pé de barbata e mão É da cigarra cantando No pé de barbata e mão